Alexandre, será que ficar sentado trabalhando no computador dá dor nas costas, dá dor no pescoço, dá dor na coluna dorsal? Olá, seja muito bem-vindo ao quadro Donas Costas, pensa comigo. Aqui nesse quadro eu comento sobre temas, assuntos relacionados a dor nas costas e principalmente ao controle da dor nas costas de forma natural e de forma simples. Eu sou o doutor Alexandre Motta, fisioterapeuta, osteopata e criador do método CCB. E aqui nesse vídeo, não sei se você já se tocou, ele é voltado para quem tem dor nas costas ou então quem não tem, mas quer ajudar alguém quem tem, tá certo? Aqui a gente fala tudo de forma simples, de forma prática, direta, objetiva, sem técnica e sem falar difícil. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu escuto praticamente todo dia. Alexandre, será que ficar sentado trabalhando no computador dá dor nas costas, dá dor no pescoço, dá dor na coluna dorsal? E essa pergunta eu recebi hoje da Cléa. Olha só o que ela disse. Ficar muito tempo sentado trabalhando no computador pode dar dorsalgia? Obrigada. Eu tenho certeza que se essa não é tua dúvida, você conhece alguém que tem. Então já vai compartilhando esse vídeo com essa pessoa. Pelo amor de Deus. Vamos lá, o que que acontece? Por que que a maioria das pessoas sentem dor nas costas ou durante ou depois que ficam muito tempo sentadas? E por que que a maioria das pessoas acha que ficar sentado dá dor nas costas? A primeira questão é sentado é, de longe, a pior posição pra tua coluna. A pior, Alexandre, eu achei que era a melhor. Eu achei que a gente relaxava, descansava a coluna quando a gente tava sentado. Eu mesmo, quando eu fico muito tempo em pé, eu tô cansado, sentindo aquela fadiga, eu sento e relaxo. Não é bem assim não. Deixa eu te explicar o porquê que sentado é a pior posição pra coluna. Quando você olha alguém de lado, você observa que a coluna, vou desenhar bem grande aqui, que a coluna dessa pessoa faz algumas curvas, tá? O pescoço faz uma curva pra frente, a coluna torácica curva pra trás, a lombar curva pra frente e a que termina na pélvis. Então, se você olhar todo mundo de lado, essa pessoa, todo mundo tem essas curvas. Essas curvas, elas não podem estar nem aumentadas demais e nem diminuídas demais. A coluna não pode estar nem dessa forma e nem dessa forma. Por que isso acontece, Alexandre? Porque a nossa coluna, ela foi desenhada pra encaixar certinho, desse jeito aqui, com essas curvas, tá? A coluna de todo mundo foi desenhada pra isso. É tipo quando você vê um pedreiro construindo um muro, se começa o tijolo a não ficar muito alinhado, não ficar fora do prumo, o que acontece é que esse muro, ele vai tender a cair. E a mesma coisa acontece com a nossa coluna. A grande questão é que, quando a gente tá sentado, é muito difícil você manter essas curvas da coluna, semelhante a quando você tá em pé. Então, o que acontece é que, quando você tá sentado, vou desenhar aqui, minozinho, a tua coluna fica assim. E aqui, teus braços, perdão, os teus braços aqui, trabalhando no computador. Você consegue entender o que aconteceu com essa coluna aqui? Então, é como se eu dissesse que a tua coluna tem que ser assim, e você torcesse, você dobrasse essa coluna, tá certo? Quando você faz isso, você já gera uma carga muito maior pra tua coluna. Você já tá causando uma sobrecarga pra tua coluna, tá exigindo mais da tua coluna. E ainda tem outros fatores. Deixa eu te explicar de forma diferente. Imagina que eu peguei uma parte dessa coluna aqui, e eu vou ampliar. Vou te mostrar o que que acontece entre cada vértebra, quando você fica naquela posição, que é a posição que todo mundo fica. Imagina que aqui é uma vértebra, que aqui é outra vértebra, que aqui é outra, e aqui vai fazer formar a tua coluna. Entre uma vértebra e outra, tem uns amortecedores que são os famosos discos vertebrais, os discos da coluna. Dessa forma aqui é quando você mantém aquelas curvas. Quando você tá sentado, o que acontece é isso, ó. Olha só o que tá acontecendo com a tua coluna. Você acha que tá relaxando. Pensa aqui comigo. Aqui atrás da coluna passam os nervos que vêm lá do cérebro e vão, no caso da coluna lombar, para as tuas pernas. No caso do pescoço, vão para os braços. Tá bom? O que acontece é que nessa posição aqui, se você espremer isso, é como se você estivesse empurrando os teus discos para trás. Você tá espremendo os discos para trás. Então, quando você senta naquela posição relaxadona, com o bumbum lá na frente da cadeira, ou então, quando você começa a prestar muita atenção, ficar muito concentrado no que você tá fazendo e você vai inclinando a cabeça para frente, você tá contribuindo, você tá criando, cuidando de uma hernia de disco. Você tá fazendo, tá criando uma hernia de disco na tua coluna, tá? O hernia de disco, o protusão de disco. E aí tem outra coisa ainda. Olha só que cada vértebra tem que estar afastada da outra, tá? Tem que ter esse amortecedor no meio. Nessa situação aqui, qualquer esforço a mais que você faça, você começa, deixa eu colocar aqui de outra cor, você começa a criar um impacto nessa parte da frente da vértebra. Então, você começa como se fosse encostar osso com osso. E sabe o que isso aqui forma depois? Os osteófitos, os famosos bicos de papagaio, tá certo? Então, sentar numa posição que você acha que tá relaxada, que na verdade tá exigindo mais da tua coluna, além de não ser o ideal de causar uma sobrecarga maior, ela causa um desgaste muito maior. E a maioria absoluta das hernias de disco, dos osteófitos, das protosondiscais, das artroses, elas acontecem por conta dessa sobrecarga, do tempo que você passa nessa posição, tá certo? E ainda tem mais uma coisa, tem mais, Alexandre? Tem! Imagina que na nossa coluna a gente tem alguns músculos que eles sustentam a nossa coluna, tá? A nossa coluna não é só pra ficar sustentando o peso do corpo, só o esqueleto. Ela tem que ter o apoio dos músculos que protegem e que dão sustentação pra nossa coluna, que são chamados músculos estabilizadores. E esses músculos também são compostos pelos músculos da pélvida e da bacia. Porque, pensa comigo, a coluna toda ela tá equilibrada sobre qual região? Sobre a pélve, sobre a bacia. Então, a pélve é a base da coluna. Por isso é que os músculos que sustentam a bacia, elas ajudam, eles ajudam a sustentar a coluna também. agora, pensa comigo, quando você tá em pé, esses músculos aqui que equilibram a pélvida, eles estão ativos, estão contraídos, eles estão fazendo a função deles. Quando você tá sentado, esses músculos, eles estão relaxados. Consequentemente, a tua coluna fica sem sustentação, ela fica desprotegida. Entendeu? por que que sentado é a pior posição, a posição que mais exige da tua coluna? Pois é. Mas tem uma forma da gente melhorar isso, tem várias formas da gente melhorar isso, tá certo? Eu vou te falar já já, porque ainda tem um outro adendo quando a gente fala com relação à posição sentado. Vem aqui comigo. E já a primeira forma de melhorar, de quebrar essa exigência da coluna é você voltar ao teu centro. Deixa eu te explicar melhor. Preste atenção que toda vez que você tá trabalhando, usando o computador, tá assistindo alguma coisa no computador, tá fazendo alguma coisa, aos poucos, à medida que você vai se concentrando no que você tá fazendo, a tua atenção vai saindo do teu corpo pra ficar focada no que você tá fazendo. e ao mesmo tempo a tua postura ela vai deixando de ficar numa posição melhor. É como se a tua atenção estivesse na tua cabeça. Você vai tá aqui e começa a trabalhar bem, aí você vai se concentrando, vai ficando mais complicado e você vai caindo, vai jogando a cabeça pra frente, vai empurrando os ombros pra frente e você vai caindo mais o corpo, parece que o bumbum vai escorregando mais pra frente. Ou seja, a tua atenção ela sai do teu centro pra o que você tá fazendo e o teu corpo reflete isso. Então a primeira coisa que você deve fazer criar esse hábito é trazer a tua consciência da tua atenção pra você novamente, pro teu corpo. Alexandre, isso não dá certo, toda hora eu tenho que ficar voltando porque eu saio disso e eu não posso deixar de trabalhar. A gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, até os homens. A gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Agora, por exemplo, eu tô falando com você, pensando no meu gesto, pensando no que eu vou falar, então a minha atenção tá dividida e eu preciso que você inclua o teu corpo nessa atenção. Então vamos lá. Praticamente, na prática, o que você vai fazer? Você percebeu que tá numa posição ruim, que tá exigindo muito, que tá muito fora do teu corpo, a tua atenção tá fora do teu centro. Como é que eu trago essa atenção de volta pro meu centro? Eu continuo concentrado no que eu tô fazendo, eu afasto o bumbum até encostar no encosto da cadeira e trago a minha atenção pro meu corpo. Eu procuro uma forma onde meu corpo fique mais relaxado, fique mais equilibrado e mais relaxado, sem eu deixar a minha concentração sair do que eu tô fazendo. Talvez as primeiras vezes fique mais complicado pra você fazer isso, mas comece a se esforçar. Uma dica que eu te dou, que é uma dica inclusive pra criação de hábitos, é que você coloque alarmes no relógio, no celular e aí a cada 30 minutos, a cada 20 minutos, a cada 40 minutos o alarme do teu celular vai tocar, você simplesmente desliga, traz a tua atenção pro teu corpo e continua trabalhando. Aos poucos você vai ver que isso vai ficando mais fácil, é tipo andar de bicicleta, nas primeiras vezes você cai, não sabe fazer, fica com medo, não controla direito e depois isso se torna automático, você anda de bicicleta conversando com a pessoa, olhando a paisagem, tem gente que já começa até a fazer coisa demais, tirar a mão, tá certo? Então, isso é uma criação de um novo hábito, é uma criação de um hábito melhor pro teu corpo. Você vai ver que isso não vai impactar na tua produtividade e isso vai se tornar automático, que é o que a gente quer. Essa é a primeira dica, a primeira forma pra você exigir menos da tua coluna, pra você quebrar esse ciclo de tensão e de sobrecarga, tá certo? A segunda forma é você usar as pausas, tá certo? Eu sei que tem gente que quando tá concentrado não quer parar, não quer fazer essas pausas, mas pensa aqui comigo, quando você tá cansado, no final do dia, não parece que você tem que fazer um esforço muito grande pra você manter a tua atenção, pra você conseguir raciocinar no que você tá fazendo, então muitas vezes a gente tem essa sensação errada de que, gente, eu tô concentrado aqui, eu tô no flow, eu tenho que continuar aqui, se eu parar, eu vou perder essa produtividade, perder essa fluidez do meu trabalho, eu vou perder o que eu tô fazendo. Quando, na verdade, quando você faz uma pausa e você volta, você tá descansado, tá certo? A tua mente tá descansada, então você pega aquele ritmo mais rápido, você evolui mais rápido e você se esforça menos. Isso também não é a sua mente, é o corpo também, tá certo? Então, ó, a minha recomendação é aquela mesma recomendação da ergonomia, do pessoal da ginástica laboral, daquele pessoal que muita gente acha chato. A cada hora, você divide 50 minutos de trabalho, 10 minutos de pausa. Você vai ver que no final do dia, se você comparar o dia que você não faz as pausas pro dia que você faz, você vai ter produzido muito mais, tá certo? Faz essa experiência. E aí, não é só fazer pausa. O que eu quero aqui é te mostrar, te dar uma forma a mais de trazer um descanso pro teu corpo. Observa que tensão emocional, raiva, estresse, preocupação, cobrança no trabalho, na hora que você tá lá no computador, lá no teu trabalho, isso tudo vai refletir nesses músculos dos ombros, tá? Dos ombros e do pescoço no final do dia. Muita gente tem cefaleia, dor de cabeça por causa dessa tensão. Então, nessas pausas, eu quero que você se centre, ou seja, traz a tua atenção de volta pro teu corpo como a gente acabou de combinar aqui e você vai fazer alguns movimentos com a escápula. E é simples assim, colocou, deixa eu virar aqui de frente pra você, colocou as mãos, a ponta dos dedos aqui nos ombros e você vai fazer círculos com os cotovelos, tá certo? Preste atenção que as escápulas lá atrás, elas estão fazendo aquele movimento do Daniel San, do Karate Kid, quem tiver mais ou menos a minha idade foi da minha época vai saber como um movimento é esse, de passar a cera e tirar a cera, tá certo? Então, faz 10 movimentos pra frente, 10 movimentos pra trás. Você vai ver o impacto que isso vai ter nessa tensão aqui dos ombros e do pescoço. É como se você tivesse passado por uma massagem. Então, forma de potencializar a pausa, não é só parar e beber água, tomar um café, é você parar antes de levantar pra beber água e ir ao banheiro tomar um café, você se centra, 10 movimentos e 10 movimentos. Não discute comigo, faz e observa o que é que teu corpo vai te dizer. Se essas tensões vão diminuir, se a tua concentração vai melhorar, se o teu humor vai melhorar, tá certo? testa. Duas dicas, de vez em quando marca no relógio, centra, divide a tua atenção entre o que você tá fazendo e o teu corpo. Isso vai te fazer um bem enorme. Segunda dica, pausas. A cada hora, 50 minutos de trabalho, 10 minutos de pausa, coloca o celular, alarme do celular, cronômetro do celular, tá bom? Na pausa, antes de você levantar pra ir fazer alguma outra coisa, centra, traz o bumbum pra trás da cadeira, encosta lá no encosto, traz tua atenção pro teu corpo, faz 10 movimentos com a escápula pra trás, 10 movimentos com a escápula pra frente. Faz isso um dia. Volta aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários se isso te ajudou ou não. Se você tem outra pergunta que quer que a gente, outro assunto que quer que a gente comente aqui no canal, não se esquece, deixa aqui embaixo, tá certo? E pra não perder o vídeo que eu vou responder a tua pergunta, se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque aí na hora que a gente colocar, que eu subir o vídeo aqui pro canal, você já é notificado, é avisado, e aí você vê, assiste a tua resposta e aí a gente pode te ajudar. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí